Pienso que em seno parecido no volverás E me pintava la mano la cara de azul E me improviso e o vinto rapido me levo E me toa volar e eu sei não finito Volare, oh, cantare, oh, neblu Pienso que em blu, feliz de estar lá em cima E volando, volando feliz, eu me entro alto, alto, canso E me traga o mundo, se é já no espaço de mim Una música dulce, tu cada solo para mim Volare, oh, cantare, oh, neblu Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima Pienso que em seno parecido no volverás E me pintava la mano la cara de azul E me improviso e o vinto rapido me levo E me toa volar e eu sei não finito Volare, oh, cantare, oh, neblu Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima E volando, volando feliz, eu me entro alto, alto, canso E me traga o mundo, se é já no espaço de mim Una música dulce, tu cada solo para mim Volare, oh, cantare, oh, neblu Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima Volare, oh, cantare, oh, neblu Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima Neblu Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima Neblu Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima Tipinto de blu, feliz de estar lá em cima